Itamarandiba, no Alto Jequitinhonha, sediou a terceira reunião regional da discussão participativa do Plano Plurianual de Ação Governamental. O encontro foi aberto com a apresentação da Corporação Musical São João Batista. São crianças e adolescentes como Alice, de 13 anos. Ela já entende por que é tão importante a comunidade ajudar a definir a distribuição de recursos do Estado. Acho muito importante porque a gente dá o melhor da gente, sabe? E a gente curta passar as músicas, todo mundo aprende direitinho. Aí eu acho que é um estímulo e ajudar mais ainda as pessoas a tocar mais, entrar mais para a banda. Representantes de 24 municípios participaram do encontro do Alto Jequitinhonha em Itamarandiba. Nas falas iniciais, parlamentares defenderam mais recursos para a região. É um vale rico, mas que essa riqueza não fica aqui na região. E ainda é sim um dos que menos tem o real desenvolvimento. E é fato, nós não temos um acesso tão difícil à saúde no Triângulo, no sul de Minas, mesmo na zona da mata, como nós temos aqui. A pavimentação da MG 214 e a melhoria de outras estradas foram cobradas por vários participantes. O PPAG é elaborado para um período de quatro anos, mas a revisão de agora é para 2025. Neste ano, 95% das ações devem ser executadas, segundo o governo de Minas. Até outubro, foram cerca de 60%. Algumas entregas são mais simples de serem realizadas. Por exemplo, entregar um maquinário vai depender da licitação, vai depender desse veículo chegar, dele ser entregue. Outras dependem da entidade apresentar documentos, de ela conseguir ter um plano de trabalho adequado dentro do que a legislação estabelece. A Comissão de Participação Popular coordena as discussões. O presidente, deputado Marquinho Lemos, citou propostas já executadas na região, como apoio a circos e festivais, entrega de kits de irrigação, construção de fossas sépticas e recuperação do rio Fanado, em Minas Novas. Ainda precisa de muitos recursos. É uma pena que o governo tenha entendido ainda a importância disso aqui, de você ouvir a comunidade, ouvir o cidadão e deixar que o cidadão se manifeste dentro da proposta de um orçamento participativo de verdade. Depois da apresentação sobre o andamento do plano, os participantes se dividiram em dois grupos, o de agricultura e acesso à água e o de cultura. Aqui é o momento da discussão, da defesa das sugestões populares, com a expectativa de que essas propostas recebam recursos no ano que vem. No grupo de cultura, sugestões variadas para o artesanato. Mapeamento dos artesãos do Vale do Jequitinhonha. Nós não temos recursos e esse mapeamento é muito importante para os artesãos, para o governo também, né? Festivais, folia de reis ou a mistura de música e teatro. Hoje a gente vem defender a questão do resgate da música sertaneja raiz, aos contadores de causas, que são valores culturais para nós muito fortes aqui na nossa região. O maestro da corporação São João Batista apresentou a proposta de construção de uma casa da música que pode beneficiar toda a região. Tem um espaço para apresentações e também tem um espaço para aulas. Então a gente quer oferecer oficinas, a gente já tem uns profissionais qualificados que são até ex-alunos aqui da nossa banda. Para a agricultura familiar também foram várias sugestões. A cooperativa de agricultores de carbonita pediu a compra de tratores e de uma caminhonete. José diz que na falta do veículo, ele acaba sendo voluntário no transporte da produção. Porque muitas vezes o produto perde lá na roça porque eles não conseguem mandar. Então eu gostaria muito da gente ver essa caminhonete para fazer o serviço, né? No acesso a água, sugestões para o cercamento de nascentes e para a construção de barraginhas que armazenam água da chuva. O deputado Ricardo Campos também cobrou mais investimentos nessa área. Garantir água é garantir acesso à qualidade da vida, mas mais ainda a produção. Então com água é possível garantir aí nas nossas hortas, as irrigações, o manejo também do gado. As sugestões apresentadas em Itamarandiba e nos outros encontros regionais podem virar emendas ao PPAG e ao Orçamento do Estado ou pedidos de informações e de providências a órgãos públicos. Maria Aparecida participa das discussões do plano há quatro anos. A empolgação de contribuir só aumenta. Eu acredito que isso deve ser mais propagado ainda, tanto para poder mobilizar os nossos líderes nos municípios, mas também para que ele aconteça em mais municípios, porque a participação é muito importante. Obrigado.